É, segunda-feira é dia de procurar emprego, né? Ou então, você que tá querendo mudar aí, a gente vai trazer agora sim restabelecido aí o áudio com o Albert. Albert, bom dia! Oi, Israel! Oi, Beto! Pois é, a gente tava ouvindo a entrevista aqui, a gente vai falar agora, né, de oportunidade de empregos pra você que tá fora do mercado de trabalho. Tô aqui com o Jean Carlos, o Jean é um dos diretores aqui da Casa do Trabalhador aqui em Três Vagoas, né, Jean? Oportunidade tem, né? Basta a pessoa se qualificar porque todas as segundas-feiras a gente vê essa movimentação toda aqui na Casa do Trabalhador porque todo mundo tá à procura, né, de um emprego, né? Exatamente, o nosso bom dia a todos aí que estão na audiência e nós estamos aí preparados pra atender Três Vagoas, atender toda a região, você pode observar mesmo tendo essa... as pessoas chegando na segunda-feira aqui na Casa do Trabalhador, já facilitou muito porque o aplicativo ajuda, né? Antigamente era aquela fila com currículo na mão, hoje não. Hoje você tem aí a facilidade do aplicativo MS Contrata Mais, você pode ter observado, a pessoa veio aqui, tá com dúvida, a gente leva lá, esclarece a dúvida, pra que você possa estar acompanhando com maior comodidade na sua casa aí o nosso painel de vagas. Jean, as pessoas têm um pouco de dificuldade com relação ao aplicativo MS Contrata Mais. Chegando aqui na Casa do Trabalhador, vocês dão aquela orientação pra que fique mais fácil pra essa pessoa ter o tão sonhado emprego? Com certeza, com certeza, nós estamos aqui à disposição pra que você possa sair daqui sem dúvidas, tá? Sabendo aí usar esse aplicativo. Nosso atendimento, Albert, facilita por quê? Nós começamos às sete da manhã e vamos até às dezessete horas, não temos intervalo aí do almoço, tá? Vai diretão, a Casa do Trabalhador tem uma equipe especial preparada pra atender, esclarecer as dúvidas, quanto ao aplicativo MS Contrata Mais, também a carteira de trabalho digital, tá bom? Você pode comparecer, nós estamos aqui pra esclarecer as suas dúvidas. Jean, agora com relação, nós estamos aí na Copa do Mundo, né? Vai ter alguns horários diferenciados. Vai ter horários diferenciados aqui também na Casa do Trabalhador? Sim, sim. Nós estaremos com um horário diferenciado, né? Acompanhando aí a escala, né? Estado-município, né? No caso, quinta-feira já tem o jogo do Brasil, né? Se não me engano, acho que quinta-feira, né? Então, nós estaremos atendendo até ao meio-dia, tá? Então, até ao meio-dia. Então, estaremos aí divulgando também através das nossas lives e também através das emissoras, onde vocês têm emprestado esse apoio maravilhoso à nossa equipe. Nós somos muito obrigados a toda a equipe aí, né? Da Cultura e da SN. E eu quero agradecer de coração, né? Pelo apoio que vocês têm dado e divulgando aí sempre o nosso trabalho, que isso é importante, pra que você possa estar aí chegando, observando aí as vagas que estão disponíveis em Três Lagos em toda a região. Obrigado, Jean. Conversei aqui com o Jean Carlos, ele que é um dos diretores da Casa do Trabalhador aqui em Três Lagos, que fica na Rua Muniro Tomé, número 86, no centro. Só lembrando, ó, tem algumas oportunidades hoje, viu? São 192 oportunidades, Zael e Beto, como açougueiro, ajudante de carvoaria, ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil. Auxiliar administrativo são 10 oportunidades. Auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar na linha de produção e auxiliar técnico florestal, que são 10 oportunidades também. E caixa de loja. Então, vem aqui na Casa do Trabalhador, na Rua Muniro Tomé, número 86, no centro. Tem o telefone também, que é o 3929-1938, aberto de segunda a sexta, das 7h às 5h da tarde, sem intervalo pro almoço, viu? A oportunidade tem, basta você se qualificar, ter aquele interesse, dar uma passadinha, porque até a qualificação você pode ter aqui, na Casa do Trabalhador. Zéio Espíndola.